Sejam todos bem-vindos ao canal do Véio do Cargo. Continuo aqui no Canadá caçando confusão e hoje eu quero, nesse vlog de hoje, voltar a insistir com a 360 e vou até bater um papinho com vocês e dizer a razão dessa história. Bom, no mundo do empreendedorismo e da inovação, fala-se muito, obviamente, em tecnologia e como a tecnologia pode fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, bom, uma das linhas tecnológicas que estão tentando explorar, até bastante, eu diria, é da realidade virtual. E a realidade virtual, o propósito dela, como o próprio nome sugere, é te colocar num mundo, numa verdade que não necessariamente é a sua. E aí, dentre as inúmeras aplicações da realidade virtual e, principalmente, dentre as inúmeras possibilidades de se brincar de realidade virtual, uma delas, uma inovação que apontou aí no ano passado, praticamente, ganhou uma força de mercado no ano passado, foram as câmeras 360. E aí eu embarquei nessa brincadeira porque eu queria experimentar, queria aprender, justamente para poder colocar você aí num ângulo diferente, aproveitando comigo as aventuras por aí. e, bom, entre todas as possibilidades do mercado, eu acabei escolhendo uma americana, uma startup americana. E não tive muito sucesso com a câmera porque, enfim, algumas limitações e, por fim, ela acabou arranhando o vidro, acabou arranhando o vidro e aí eu praticamente perdi a câmera. E aí agora eu estou conseguindo esse stick para colocar na mochila e vou fazer um teste aqui para saber se a coisa vira ou se não vira e aí quero ouvir sua opinião, quero ver o que você acha dessa história. Não tem ideia como o áudio vai ficar, estou gravando a primeira vez e vou sapecar do mesmo jeito. Então, se ficar ruim, não precisa nem reclamar, se ficar bom você elogia, se ficar ruim, fala comigo. Certamente eu vou estar bravo, pá, diabo. Mas eu estou aqui no Stanley Park, uma tarde super agradável e aquele negócio, às vezes você não tem o que gostaria de ter naquele momento e aí estava eu trancado dentro de casa. eu falei, não, não, eu não nasci para ficar enjaulado. E aí vim aqui para o Stanley, peguei minha motobike, peguei a Dedé para vir brincar. Eita, o negócio está diferente aqui, hein? Dá para perceber aí no vídeo a devastada que deram aqui. Muita árvore, muita folha caída no chão. Será que foi da ventania? Provavelmente, essa tempestade de vento que assolou o Brilho de Columbia um tempo atrás fez um estrago, né, nas florestas todas. Nossa, mas isso aqui é recente porque as árvores ainda estão verdes. Estranho isso, hein? É a força da natureza tem seus caprichos, né? Bom, mas como eu dizia, uma das aplicações que eu imaginei para a 360 era poder, junto com os óculos de realidade virtual, a gente levar pessoas com necessidades especiais. Aliás, levar não, trazer, na verdade. Trazer as pessoas para experimentar uma coisa que elas não experimentariam com uma certa tranquilidade. E aí, então eu ganhei um pouquinho mais de ritmo com a 360, mas aí estragou o vidro e virou senhaca. Bom, mesmo que o vidro arranhado, mesmo certo que a qualidade da imagem não vai ser como eu gostaria que fosse, eu ainda assim vou dar mais uma insistida com o stick. E se o resultado for legal, eu vou mandar para o fabricante trocar a lente para a gente ter uma câmera novinha em folha para poder investir um pouquinho nessas 360 novamente, tá bom? Então, conto com a sua compreensão, colaboração sempre, porque acho que inovação parte por isso, né? Parte por arriscar, parte por dar certo e parte por dar errado também. Quando dá errado, a gente tem que avaliar se insiste um pouco, se o mercado não está maduro para a sua ideia ou se realmente a ideia não tem, não tem eco, não tem fundamento, não tem razão de ser. Então, vamos aprender? Mas vamos aprender na diversão, claro, né? Então, vamos embora. Vou fazer uma trilhinha leve aqui no Stanley. E suspensão aberta, que eu normalmente esqueço de olhar. Ih! Vamos ver se a estabilização dela funciona mesmo, né? Porque ela está chacoalhando igual não sei o que aí atrás. Ih! Nu! Errei e assustei com a cabeça da pedra que apareceu ali. O negócio é achar as trilhas aqui, né? Não é uma coisa das mais simples, mas eu acho. Acho que era a segunda que eu pegava. Estou desconfiado que é essa aqui. Claro, está muito liso. Chovendo muito, pleno inverno aqui no Canadá, o negócio não está fácil. Vamos tentar divertir aqui sem machucar, né? Que é uma coisa importante também. E agora? A trilha mais batida era lá. Eu acho que vale a pena voltar, hein? Vamos tentar? Não, não gostei daqui não. Acho que lá estava mais Ingrid. Aqui está com cara de que vai acabar. Ali na frente. Vamos testar. Uai! A trilha está subindo. Eu quero descer. Então, já estava certo. Vamos voltar para lá. Experimentar. E o problema é pegar toco nessa lente aí. Cada vez que eu me meto nessa floresta, eu acabo saindo de um lugar diferente. Engraçado que eu já tinha dominado uma trilha aqui. Super legal aí. De repente, a trilha não existe mais. E aí, ó. Já chegando na estrada. Fim da diversão, será? E aí, a gente engata ali. Então, já estou na parte mais alta. O que é que fala, seu filhinho? O meu está mandando ele descer reto. Vamos lá. Já tem saída aqui? E agora? E agora? O que é que eu vou com isso? Eu preciso voltar a correr aqui hoje, gente. Para mapear essas trilhas na minha cabeça. Porque mais quilos. Bom, tem rastro de bike aqui. Então, tem rastro. E o medo de topar esse bastão numa árvore dessa? Arrancar uma laça das minhas costas. Deve ser bom, não. Estou nem querendo experimentar. Se é que você me entende. Cara, é muito louco confiar nessas árvores. Nem saber o que tem do outro lado. É que essa suspensão da Bronson é um espetáculo. Porra, está dando uma torrada bem no dente. Caraca, a câmera está no meu cangote. Não sei se está aparecendo muita coisa aí. É isso, moçada. Estou doido para chegar em casa e testar essa brincadeira e compartilhar com vocês. Então, para não perder o costume. Compartilha aí o vlog. Deixe o like, se inscreve no canal. Vamos continuar a brincadeira aqui para ver onde que a gente sai. Valeu. A gente se vê por aí. Abraços.